Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Dadas as matrizes A e B, o valor de 2 vezes o determinante da matriz A mais 3 vezes o determinante de 2 vezes a matriz B é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, a questão pede o quê? O valor de uma expressão envolvendo o determinante de A e também envolvendo o determinante de 2 vezes a matriz B. Vamos começar calculando o determinante da matriz A, ok? Acompanhe. Perceba que para nos referir ao determinante de uma matriz, usamos barras verticais dessa maneira. A matriz A possui 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o seu determinante, nós podemos utilizar a regra de Sarri. Como é que funciona essa regra, professor? Fique atento, você vai entender. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, podemos repetir as duas primeiras colunas após a última da seguinte maneira. Vou repetir a primeira coluna bem aqui, ó. 1, 3, 1. Logo em seguida, vou repetir a segunda coluna. 2, 4, 6. Ok? E agora, professor, o que o senhor vai fazer? Fique atento. Eu vou começar multiplicando os elementos da diagonal principal. Então, quanto que eu vou ter aqui? 1 vezes 4 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, vou escrever 12 bem aqui. Agora, eu vou caminhar paralelamente a ela e vou multiplicar esses elementos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 1, 4 mesmo. Certo? Então, escrevo bem aqui, 4. Agora, aqui eu vou ter 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. Quando um dos elementos for 0, a gente já sabe que o resultado vai dar 0, porque a gente vai multiplicar todos eles. Então, escrevo 0 bem aqui. Agora, nós temos que ter o seguinte cuidado. Sempre que a gente multiplicar os elementos da diagonal secundária e das paralelas a ela, O produto que a gente conseguir obter, a gente vai escrever aqui o oposto desse valor, ok? Fique atento. Você vai entender. 0 vezes 4 vezes 1 dá 0. E o oposto do 0 é o próprio 0. Então, vou escrever aqui 0. Agora, fique atento. Teremos aqui, ó, uma vez 2 vezes 6. Teremos aqui, uma vez 2, 2. 2 vezes 6, 12. Mas agora eu vou escrever o oposto de 12. Isto é, escreverei aqui menos 12. Veja, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Mas eu escrevo o oposto de 18. Então, vou escrever aqui menos 18. Este 12 aqui é positivo. Então, vou colocar o sinalzinho de mais aqui na frente dele. Este 4 é positivo. Vou colocar o sinalzinho de mais. E como eu vou adicionar todos estes valores, eu vou colocar um sinalzinho de mais bem aqui também. Podemos calcular o determinante da matriz A, adicionando todos estes valores. Observe que menos 12 mais 12 cancela. O zero é o elemento neutro da adição. Então, ele não vai fazer a diferença. Agora, menos 18 mais 4 vai dar menos 14. Portanto, o determinante da matriz A tem como valor menos 14. Vou deixar anotado aqui. E agora, nós vamos calcular o determinante da matriz B. Vamos lá. Como a matriz B também tem 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz quadrada de ordem 3, podemos calcular o seu determinante usando mais uma vez aqui a regra de Sari. Como que ela funciona? Vamos ver. Repetimos as duas primeiras colunas após a última. Então, eu vou escrever aqui. 1, 5, 4. E em seguida, 3, 2, 0. 3, 2, 0. Eu gosto de começar calculando o produto dos elementos da diagonal principal. 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então, eu escrevo 2 bem aqui. Agora, eu caminho paralelamente a ela e vou ter aqui. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 4, quanto que dá? 36. Agora, 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 0 é 0. Então, eu vou escrever 0 bem aqui. Professor, já entendi. Agora, o senhor vai trabalhar com os elementos da diagonal secundária e das paralelas a ela. Exatamente. Tomando o cuidado de anotar aqui sempre o oposto do produto que eu encontrar. Você vai entender. Observe. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 4 é 16, certo? Mas, eu vou escrever aqui o oposto de 16. Isto é, menos 16. Seguindo em frente. 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 0 é 0. O oposto de 0 é 0 mesmo. Seguindo em frente. 3 vezes 5 é 15 e 15 vezes 1 é 15. Só que eu escrevo o oposto de 15. Isto é, menos 15. O que eu vou fazer? Vou adicionar todos esses valores para poder calcular o determinante. O determinante da matriz B, portanto, será igual a quanto? Bom, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira mais tranquila. Eu vou fazer assim. menos 16 menos 15 dá menos 31. Vou anotar B aqui. O zero é o elemento neutro. Não vai fazer diferença, ok? Aqui o que eu tenho ainda? Mais 2 mais 36. Isso dá mais quanto? Mais 38, ok? Então, quanto que vai dar aqui? O determinante da matriz B será menos 31 mais 38 vai dar 7. Positivo. Então, o determinante da matriz B vale 7. Agora, podemos trabalhar para determinar o valor da expressão que ele apresenta no enunciado. Ok, vamos lá. No início do vídeo, nós determinamos o valor do determinante da matriz A. Menos 14. E também o valor do determinante da matriz B. 7. Dessa maneira, nós temos o que nós precisamos para calcular o valor da expressão que ele apresenta no enunciado. Por exemplo, no começo da expressão, temos aqui, ó, duas vezes o determinante da matriz A. Como nós sabemos, o determinante da matriz A vale menos 14. Então, isso aqui é duas vezes menos 14. Vou repetir aqui esse mais três vezes o determinante de duas vezes a matriz B. O que eu sei é o determinante da matriz B, cujo valor é 7. Eu não sei o valor do determinante de duas vezes a matriz B. Mas existe uma propriedade que diz o seguinte. O determinante de uma constante aqui, ó, real, vezes uma matriz quadrada, pode ser obtida da seguinte maneira. Essa constante sai aqui da expressão elevada a N, onde N é a ordem daquela matriz. Professor, não entendi nada. Calma, eu vou explicar melhor. A matriz B, como nós vimos, tinha três linhas e três colunas. Isso significa que ela é uma matriz quadrada de ordem três. E por esse motivo, esse dois vai sair daqui, ó, dos parênteses elevado a três. Ah, professor, agora eu entendi. Como a matriz B era uma matriz quadrada de ordem três, esse dois que está multiplicando a matriz aqui pode sair elevado a três. Exatamente. Ficamos com dois elevado a três aqui fora, multiplicando ainda o determinante da matriz B. Professor, você pode calcular duas vezes menos 14 e colocar o resultado aí. Posso mesmo, dá menos 28. Vou repetir esse mais, vou repetir esse três. Eu também posso calcular dois ao cubo. É dois vezes dois vezes dois, dá oito. Vou escrever bem aqui. E o valor do determinante da matriz B, você já viu, é sete. Então, já vou escrever bem aqui. Agora, o que nós temos é uma simples expressão numérica. Veja, vou repetir aqui, menos 28 e vou fazer essas continhas de multiplicar. Oito vezes sete dá cinquenta e seis. E cinquenta e seis vezes três, quanto que dá? Três vezes cinquenta é cento e cinquenta, três vezes seis é dezoito, cento e cinquenta mais dezoito, cento e sessenta e oito. Então, essa partezinha aqui, dá cento e sessenta e oito positivo, mais cento e sessenta e oito. Então, concluindo, mais cento e sessenta e oito menos vinte e oito, quanto que vai dar? Vai dar apenas cento e quarenta. E esta é a nossa resposta. Era isso que a gente estava procurando, o valor dessa expressão aqui, envolvendo o determinante da matriz A, envolvendo o determinante da matriz B. Então, o valor dessa expressão que ele apresenta no enunciado é cento e quarenta. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar que você entendeu tudo direitinho. Galera, se vocês tiverem interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!